Um reconhecimento pelo trabalho dedicado à ciência e ao desenvolvimento do país É o prêmio Almirante Álvaro Alberto, que foi entregue hoje à economista Maria da Conceição de Almeida Tavares pela presidenta Dilma Rousseff O discurso de agradecimento foi curto, com o toque de humor característico de Maria da Conceição Tavares e emocionado Espero morrer feliz por ser brasileira e infeliz por ser europeia Isso lamento muito, mas acho que não vou ver, não vou conseguir passar a crise europeia É uma crise muito longa Ela é doutora em Economia da Indústria e da Tecnologia Professora universitária e autora de vários artigos Foi indicada por uma comissão de especialistas de associações científicas E escolhida pelo Conselho Deliberativo do CNPq A economista foi a segunda mulher a receber o prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia Nascida em Portugal e brasileira por opção, ela é considerada mestre de uma geração Os bons exemplos que o Brasil facilmente reconhece na trajetória da professora Maria da Conceição Tavares não são poucos Os que mais nos vem à mente são as suas contribuições para a formação do pensamento econômico brasileiro O prêmio foi criado em 1981 para comemorar os 30 anos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq E homenageia o primeiro presidente do conselho, o Almirante Álvaro Alberto Pesquisador que por mais de 50 anos se dedicou à ciência A presidenta Dilma Rousseff, que foi aluna de Maria da Conceição Tavares, homenageou a ex-professora Eu sou testemunha do seu compromisso com o Brasil, com o desenvolvimento do nosso país, com o desenvolvimento da América Latina Compromisso que sempre cumpriu, tratando a economia como ela deve ser tratada, como economia política Falo como aluna que fui da professora Maria da Conceição Tavares, com quem aprendi muito E continuo aprendendo com sua integridade, sua competência, sua firmeza de princípios